Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa, programa 270, gente. Entrevistamos muita gente importante por aqui, tem o Drops Debates na segunda-feira lá no canal do Drops de Jogos, a gente segue fazendo aqui a nossa programação. Mandem perguntas, gente, que é bastante importante para todo mundo poder acompanhar. Ajudem no nosso crowdfunding, que é lá no Padrim. Eu vou deixar aqui o endereço para vocês acompanharem, padrim.com.br barra drops de jogos, para a gente continuar essa cobertura sobre os jogos feitos aqui no Brasil e todos os debates, todos os diálogos que a gente tem com os desenvolvedores por aqui. Não esquece de deixar sua curtida, de curtir, compartilhar. E hoje eu vou falar com um velho amigo, o Orlando fala comigo há muito tempo, acho que a gente se conversa desde 2013, 2014, já fez projeto em VR, acompanhei ele em muita coisa que aconteceu e eu fiquei feliz ao ver que ele está envolvido num projeto da DX Gameworks com a Magalu e o Jovem Nerd, que é o game baseado em Huff Gunner, que é um personagem de RPG do Jovem Nerd. Mas eu não vou falar sozinho do jogo, vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Fala, Orlando, tudo bem, querido? Como é que você está? Tranquilo, e aí, Pedro? Beleza? Tudo certo, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, primeiro vamos passar o teaser do jogo e perguntar um pouco como é que rolou esse convite para fazer um jogo para o Jovem Nerd, que é um dos maiores, é o maior, provavelmente, produtor de conteúdo de cultura geek e pop aqui do Brasil, um dos maiores. Vamos ver. Meu martelo é seu. Sou o martelo! Orlando, deixa eu começar já a te fazer uma pergunta. Teve que assistir todos os Nerdcasts de RPG, teve que ler os livros, qual é que funcionou um pouco? E é um card game, no caso. É um card game. Eu tive que reouvir, porque eu sou fã do Jovem Nerd de longa data. Brinquei com eles já diversas vezes. Eu e meu irmão, a gente acompanha Jovem Nerd desde o primeiro mês do blog, quando eles começaram. Jura? Juro, juro. A gente é provas. Meu irmão tem e-mail, lido no Nerdcast. Eu fui um pouco mais tardio que vocês. Eu comecei no podcast mesmo. Eu também sou fã dos caras, mas eu sou do podcast. Então, a gente acompanhava no blogzinho mesmo, porque era uma época, sei lá, 20 anos atrás. A gente acompanhava alguns sites, tipo, de cinema e quadrinhos, coisas geeks mesmo. E apareceu esse blog no nosso radar, assim, olhando. Isso foi uma lista de e-mails, para você ter uma ideia, né? Aquela coisa antiga mesmo, assim. E aí, eu comecei a acompanhar eles desde lá no começo. Então, assim, eu já tinha ouvido todos os Nerdcasts. Já tinha lido algumas das coisas dos livros deles e tal. Mas quando apareceu a oportunidade, obviamente que a gente teve uma imersão total no universo de Ruff Gunner de novo, né? A equipe que está trabalhando comigo é muito fã. Então, tipo assim, todo mundo ou já tinha lido ou já tinha ouvido os Nerdcasts. Está sendo bem legal de trabalhar com esse projeto, por conta disso, assim, também. E, Orlando, você é um cara que eu acompanho há bastante tempo. Quando começou a ter VR aqui no Brasil, você fez jogos muito interessantes para essa tecnologia que continua sendo de nicho. Ela popularizou um pouco, mas ela ainda segue num segmento bem particular. Você é um cara que lida com inovação. E esse projeto, ele é muito diferente de tudo que você tinha feito antes como desenvolvedor indie. Porque é um jogo que a gente para para pensar um pouco. Eu vou tirar um pouco de lado a sua paixão pelo Jovem Nerd, que também é minha. Eu ouço o podcast deles toda semana. Mas é um card game, é um jogo bem mais tradicional. Baseado em um jogo tradicional de RPG. Um pouco mais dentro de algo mais conservador da indústria. E, ao mesmo tempo, você está junto de empresas. A DX Gameworks é uma empresa de games nacional. Que é do Daniel Monassero, que é lá da Garage. Que tem um investidor. E teve um espaço muito interessante no Big Festival. Você tem a Magalu Games, que está entrando também, investindo nesse mercado. Que é muito interessante. Uma grande varejista do setor. Que é uma das proprietárias da marca Jovem Nerd hoje em dia. São clientes grandes e acho que demandam também muito do seu trabalho. Você tem que entregar o produto ali no final. Bem feitinho para um cliente exigente. É muito diferente de tudo que você já fez? É uma coisa nova ou tem pontos em comum com outros jogos que você já tenha feito? Não, tem bastante coisa em comum. Ao longo da minha carreira, a gente, no meu tempo com a Imagination, a gente trabalhou muito com o VR durante muito tempo mesmo. A gente foi a primeira empresa, a Imagination no caso, né? A lançar conteúdo comercial de VR na América Latina. A gente foi bem no começo mesmo. Com a Samsung, exatamente. Então, assim, tem todo esse histórico. Mas mesmo antes disso, a gente já... Sabem por que eu sei disso? Porque eu fui o primeiro jornalista a entrevistar o Orlando sobre esse case. Então, assim, a gente já vinha trabalhando com jogos há muito tempo. Então, eu sou formado em game design desde 2010, mas formado em industrial desde 2007. Comecei a empresa lá em 2007. Então, eu trabalhei em muito tipo de projeto com clientes pequenos, médios e grandes. Ao longo da nossa história, a gente acabou trabalhando com clientes gigantescos também. Então, isso não é tão diferente, sabe? Agora, o fato de a gente estar trabalhando com um produto que a gente sabe que é... Que tem uma paixão ali junto, né? E que tem investimento atrás disso. E que tem um cuidado atrás disso, né? Porque, tipo, não é só o Nerdcast, não é só o livro, sabe? Agora, na CXP mesmo, foi lançado um RPG do Ruff Gunner pela editora Jambô. Que é baseado... Que é a mesma galera que faz o Tormenta e tudo mais. Com o autor dos livros envolvido, o Daniel Caldella, né? Então, assim, é muito legal poder participar disso. Uma propriedade intelectual que é brasileira... Obviamente que o Ruff Gunner das propriedades do Jovem Nerd, talvez seja a mais derivada de outras coisas. Porque vem dessa coisa de RPG clássico, né? O primeiro era uma homenagem aos RPGs clássicos, assim. Bem D&D mesmo. Mas, até por conta dos livros, da série de livros que existe no Ruff Gunner, existe todo um lore e toda uma construção do universo ali. que a gente vai poder explorar bastante, assim. Então, tá sendo bem massa de poder fazer isso com essa IP brasileira que, sabe, tem potencial de se tornar uma IP que não fique só aqui, que seja internacional e é o nosso objetivo, né? A ideia também é ir numa toada, né? A gente tá vendo um sucesso muito grande que é o Witcher 3, já um grande game, depois vira série pra Netflix. E tem essa intersecção, né, Orlando? Não pensar o game só como jogo, né? Você pega uma mídia. Pô, o Jovem Nerd era um podcast que começou zoando notícias, fazendo memes. Depois vira um podcast mais dos temas da cultura nerd, meio que destrinchando. Depois vira um jogo de RPG em áudio. E aí começa a virar livro, começa a virar diversas outras mídias. No final das contas, o game é mais uma via pra eles expandirem os projetos autorais deles, né? Totalmente, cara. Essa ideia de transmídia aplicada ao máximo mesmo, assim. Então, o nosso objetivo com o jogo, obviamente, é pensar não só no público que já conhece o Jovem Nerd, mas é um jogo que tem que se sustentar por si só como um jogo também, sabe? Pra gente poder lançar ele fora do Brasil e ter impacto com isso e tudo mais. É esse o objetivo. Entendi. E, Orlando, como é que foi um pouco, como é que você foi chamado pra esse projeto? Quem conversou contigo? Você já tinha contato com eles? Como é que funcionou isso? Então, em 2020, a Imagination... Eu e o Daniel, da DX, a gente é amigo há muitos anos. Já trabalhou junto na época que o Daniel era da garagem e tudo mais. E o Daniel tava montando esse projeto da DX Gameworks, trazendo estúdios pra dentro da DX. E aí ele me chamou pra ser diretor lá dentro. Ele tava precisando de alguém que pudesse gerir esses times que estavam chegando, né? E aí, em 2020, eu fui pra lá, acabei levando minha equipe da Imagination também. E eu já tava trabalhando em outros projetos lá. Quando surgiu esse contato com a Magalu e com o Jovem Nerd. Aí o Daniel, sabendo que eu era fã dos caras, né? Não, vamos junto, vamos conversar com eles. Então, assim, a gente teve... A gente até falou disso brevemente na BGS, assim. Que a gente teve um momento inicial de conversa com eles que foi de propor projeto mesmo. Então, ficou na minha mão de pensar ideias de quem encaixava com qual IP. A gente não fez propostas só pra esse jogo, pra esse card game do Huffing Nerd. A gente acabou fazendo propostas pra o IP do Tulo, pra outras coisas também. Falando dos hobbies, sabe? Tipo assim, a gente começou a tentar explorar coisas possíveis de virarem jogos, né? E aí, entre as ideias, que foram várias, a gente pincelou. Cara, mas a gente quer trabalhar a Huffing Nerd, que era a intenção deles, no caso. E a gente gostou muito dessa proposta de card game que tu trouxe. Então, tipo, eu gosto muito da card game. Hoje em dia, eu jogo muito menos do que eu gostaria. Mas eu sou da primeira geração. Então, eu joguei muita coisa, cara. Eu fui da primeira geração a jogar Magic no Brasil, quando a DeVir trouxe lá em 94, 95, sabe? Então, era adolescente na época. E, assim, eu joguei Magic por muito dos anos 90. Depois, parei de jogar no começo dos 2000, Magic. Mas joguei Netrunner, joguei muito Hearthstone, joguei, sabe? Agora eu tô viciado em Marvel Snap, por exemplo. Mas, assim, também joguei muitos outros card games indies e tudo mais, sabe? Eu sempre tive uma paixão por esse tipo de jogo. Então, na hora que a gente pensou como a gente vai trazer esse universo RPG, como a gente vai contar, como a gente faz um projeto que tem que... Obviamente que tinha que ter um escopo contido para... Tipo, a gente tinha que apresentar alguma coisa que pudesse ser executada junto com a Magalu, com o Jovem Nerd e tudo mais, e aproveitar as forças da CP, sabe? E aí, a minha primeira ideia para isso, nesse caso, depois dessas primeiras conversas, foi... Cara, vamos fazer um card game de Hearth. Isso aqui vai funcionar. E aí, a gente começou a adaptar como fazer isso. E aí, a gente chegou nessa ideia de ser um deck builder, que é um gênero específico dentro dos card games, né? Que, diferente da Magic e tudo mais, ele traz características do tipo de jogo roguelike, onde tu tem várias runs, tu morre diversas vezes. Mas, cada vez que tu joga, tu abre coisas diferentes da história ou cartas diferentes do jogo. Você volta mais experiente da morte. Exatamente. Então, assim, tu morre várias vezes, mas, no entanto, cada experiência é uma experiência meio única. Porque tu tem caminhos diferentes para seguir na história, e tu vai abrindo coisas ao longo do caminho. E cada vez que tu vai mais longe, essa experiência, alguma coisa, essa experiência fica para ti. E tu vai melhorando o teu deck e adaptando ele. Então, tu pode jogar de diversas formas, né? Nesse momento, a gente tem, por exemplo, no deck principal do Ruffy, tu vai ter três arquétipos de carta, que são as cartas de ataque, cartas de controle e cartas de oração. Que tem tudo a ver com a história do que é o Ruffy Gunner. O Ruffy Gunner, ele é esse personagem que é um herdeiro dos reis, mas é perdido. Ele é achado criança numa montanha por uns monges de uma vilazinha qualquer. Ele é criado por esses monges e vira um clérigo. Então, falar de não, assim, né? Então, ele tem esses poderes, esses milagres que ele aprende dentro do mosteiro e tudo mais. E tem um dragão vermelho, é clássico do RPG, né? O dragão vermelho que é a grande ameaça e tudo mais. Ah, uma coisa importante, a gente decidiu também nessas... o que fazer? A gente tinha três livros do Ruffy Gunner já. Já foi anunciado que vai ter um quarto livro na série. Mas a gente estava na dúvida inicialmente sobre como adaptar isso, a gente decidiu. Não, a gente vai fazer esse card game que vai ser baseado no primeiro livro. Então, assim... Fechou o escopo. Exatamente. O que a gente está fazendo é adaptar o primeiro livro do Ruffy Gunner. E, assim, os Nerdcast RPGs que se passam nesse universo de Gunner, eles acontecem cento e poucos anos depois dessa história do próprio personagem do Ruffy, né? Então, o que a gente está fazendo é muito mais adaptar os livros. Porque o tom do livro também é diferente, né? O Nerdcast, ele é zoadaço. Ele foi o primeiro Nerdcast RPG. Ele tem um clima totalmente de piada e de zoar os arquétipos e os clichês mesmo. Nem os arquétipos, os clichês. Se vocês verem como eu sou fã do Nerdcast. O primeiro Nerdcast RPG era uma zoação com o ato de narrar um Nerdcast que conta essa história. É o próprio Dave e o Alexandre. Só que a narração ficou tão boa que eles transformaram num jogo mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eles tinham esse aspecto de... Vamos zoar com essa coisa dos clichês RPG. Então, começa numa taverna, tem um dragão vermelho e tem uma donzela. Eles zoam com todas essas coisas. Então, assim, obviamente que a gente vai pincelar coisas desse universo que eles criaram no Nerdcast também, para trazer para o jogo. Mas é muito mais baseado no livro, que tem um tom muito mais sério, que tem uma história mais estruturada como narrativa mesmo, né? Mas, assim, a estátua de São Arnaldo, que cospe a rosa, ela está lá. Coisas que são desse lore, desse universo, vão estar lá, obviamente. Que vem dessa coisa da cultura da internet, do meme, da zoação e do improviso também um pouco, né? Eles vão lá e vão improvisando e fazendo esse tipo de coisa. Uma coisa que eu ia perguntar para você, Orlando, me parece bem claro como é que foi o seu diálogo um pouco com eles, que são os criadores do produto. Mas o Jovem Nerd foi adquirido, a maior parte da empresa hoje pertence à Magalu. A Magalu está sendo um player, eu estava conversando com algumas pessoas no Big, interessante, estava fazendo alguns concursos para os indies com premiações generosas, está querendo se inserir no mercado, está tentando entender também as demandas dos desenvolvedores. Te pergunto, qual foi a participação da Magalu? Como ela ajuda o projeto? E eles também deram algumas ideias? Como é que funcionou um pouco isso? Queria entender da parte deles também. A gente tem, o nosso contato é DX, Magalu e Jovem Nerd. Então sempre tem... Três. Exatamente, são os três ali na tomada de decisões principais sobre o projeto e tudo mais. Mas as decisões criativas, elas são muito mais entre a DX e o Jovem Nerd, que são... Acho que assim, eles são parte da Magalu como empresa também, então essas decisões ficam com o Dave e com o Alexandre, muito mais. Então assim, a Magalu participa, obviamente, mas muito mais decisões de negócios, decisões estratégicas. Mas no dia a dia de desenvolvimento nosso, decisões criativas e tudo mais, é muito mais um contato DX, o time de criativos e o Jovem Nerd mesmo. Muito bom. Orlando, nosso mercado mudou muito, acho que a última vez que eu te entrevistei foi a mesma coisa desse projeto da Samsung, foi inovador mesmo, você foi o primeiro, eu estava no Tech Tudo ainda, mas eu acompanhei depois Monowheels, que você fez uma Tech Demo fantástica, acho que é legal, daqui a pouco a gente pode passar um pouco para mostrar um pouco desse projeto. Mas a tua percepção do mercado, melhorou, piorou, mudou? Você vê mais oportunidades hoje em dia? Você acha que as coisas estão mais estruturadas? Te pergunto assim, no geral, como é que você vê os colegas desenvolvedores, o público brasileiro, você acha que está consumindo mais jogos brasileiros? A divulgação melhorou um pouco? Eu continuo devendo para vocês, como é que está funcionando isso? O mercado tem altos e baixos, como qualquer mercado, mas a gente teve algumas particularidades nesses últimos anos. Durante a pandemia, o mercado de jogos deu uma explosão, porque as pessoas estavam muito em casa e consumindo muito. Essa explosão, ela teve algumas consequências. Então, a gente teve um boom no mercado de jogos, durante a pandemia teve empresa crescendo muito, e às vezes esse crescimento não era sustentável, muitas vezes. Então, a gente está vendo o layoff virar uma coisa extremamente comum nos últimos seis meses, em diversas empresas, não só dos games, mas da tecnologia. Então, assim, a gente tem consequências disso. O mercado, agora, eu diria que ele está numa ressaca do que foi a alta da pandemia. Subiu na especulação e caiu no fato. Mais ou menos isso. E aí, mas fora esse fato, que isso está acontecendo, o mercado não está desacelerando nem nada, mas o que está acontecendo é, tipo, teve um crescimento gigantesco de certas empresas, contratações inúmeras, e teve muita... O que aconteceu também foi que muita gente que trabalhava nas empresas do Brasil começou a trabalhar para fora do Brasil, porque estava, como todo mundo estava remoto, houve também um pouco essa mudança, de pessoas passando a trabalhar remoto, mas para fora do Brasil e ganhando em moeda de fora do Brasil. E houve também, no Brasil, uma consolidação um pouco dessas empresas. A Dex é um exemplo claríssimo disso, onde vários estúdios foram ou adquiridos ou incorporados, como é o caso da Imagination. Imagination ainda existe como Imagination, mas ela... Mas, assim, eu e minha equipe, a gente foi para a Dex e tudo mais. Assim como outros estúdios isso aconteceu. Então, esses pequenos estúdios de cinco, dez pessoas, acabaram, muitos deles... Isso, obviamente, não a todos, mas muitos deles acabaram ou se desfazendo ou sendo adquiridos ou as pessoas começando a trabalhar para fora ou indo para outros estúdios maiores. Então, isso também tem acontecido nesses últimos dois anos. Eu diria que esse é o ponto atual do nosso mercado. Essa consolidação e agora essa ressaca. É uma ressaca, mas, de uma certa forma, não estou querendo ser otimista, a perda de emprego nunca é uma boa notícia, mas, de uma certa forma, pelo menos está se ajustando. Eu acho que ainda dá para pensar num futuro otimista, porque vai ser demandado ainda muitos serviços de tecnologia. Resta ver se o país vai ser mais receptivo para o nosso trabalho, né, Orlando? A taxação ainda é muito alta, precisa reduzir imposto e precisa também existir um ambiente em que existam investimentos no cenário, né? Tanto em eventos quanto em outras vertentes. E aí, eu ia te perguntar, o Mono Wheels, eu vou pegar aqui o trailer dele e mostrar um pouco. Como é que ficou esse projeto? Ficou na mesma? O Mono Wheels é um dos projetos... Então, o Mono Wheels, ele tem uma história conturbada. Pode contar. Esse, inclusive, é o primeiro trailer dele, a primeira coisa que a gente fez. Quer que eu bote mais recente? Aí que está. O mais recente, tu não vai achar muita coisa dele. Porque, assim, o que aconteceu foi, o Mono Wheels, a gente teve uma... A gente fechou com uma publisher grande em 2017, acho que foi. É, 2017 ou 2018. E aí, a gente trabalhou por dois anos nele. Quando a gente estava muito próximo de lançar, a Publisher cancelou o projeto. Cancelou o projeto, não. Cancelou o financiamento de diversos projetos de jogos, né? Eles mudaram o foco da empresa e aí o Mono Wheels acabou num limbo. No entanto, o Mono Wheels é um dos projetos que eu levei para a DX, tá? A gente não parou de fazer VR, não. Então, assim... Era quase a minha dúvida mesmo. É, é um dos projetos que, eventualmente, devem sair pela DX, porque a gente levou esse projeto para lá, para dentro. A propriedade de Tectal ainda é minha, né? E a gente negociou com eles justamente para poder... Depois do desembaraço que a gente teve que fazer legal dessa outra publisher, a gente poder levar isso adiante, né? Mas o mercado de VR é assim... Vocês estão vendo aqui no trailer, no Slush... A gente acabou... Pode falar, desculpa. A gente acabou ganhando algumas coisas com essa primeira versão, porque isso, né? Em 2015, o mercado de VR estava iniciando, assim... O mercado mais comercial mesmo. E aí, a gente teve muito destaque com essas coisas na época, assim... Tanto que a gente já assinou com uma publisher grande, né? Mas, enfim... Coisas que acontecem na indústria... Depois que isso aconteceu com a gente, é muito estranho, porque eu não conhecia tantas histórias de projetos cancelados próximos do lançamento com publishers, porque as pessoas acabam não falando muito disso. Mas eu descobri muito projeto, que muito desenvolvedor brasileiro, e não só brasileiro, mas do mundo inteiro, acaba passando por isso com alguma frequência, assim... Muda estratégia, muda foco, a gente não vai mais por journey nesse projeto, enfim, coisas desse tipo acontecem. Mas, assim, o Manoel, ele tem uma possibilidade dele ainda ver a luz do dia em algum momento, repaginado, provavelmente, num futuro breve. Não, e muito bom você falar isso abertamente, a gente fez uma live algumas semanas atrás, duas semanas atrás, com o Ivan Sendin, que é, enfim, lá da... Diretor executivo da The Jogos. Da The Jogos, enfim, está envolvido com um monte de coisas. Ele deu uma palestra na Hero Games Brasil, que é um evento que aconteceu remoto e em Fortaleza, e ele estava falando, que eu concordo, assim, 100% com ele, que o nosso mercado tem muita coisa interessante, mas tem aquela cultura chata dos coaches, de, tipo, assim, vão falar do projeto de sucesso, aí todo mundo conta histórias lindas de alguns projetos. E ele falou, cara, eu acho que a gente tinha que começar a falar de projetos que não deram certo, projetos que não fracassaram. Não é o caso do Monowheels, Monowheels está, pelo que eu entendi, no hiato. É, mas é, sim. Ele está no hiato, mas ele tem muita história de derrota junto deles. Mas acho que é legal falar dessa questão de derrota, porque eu acho que para a turma que está entrando, é bom não vender a ilusão também, né, Orlando? Claro. É, assim, a vida toda de desenvolvedor, eu dei muita palestra já, né, nesses anos todos aí, em big festival, ou em faculdades, em eventos e tudo mais, e eu costumo não ter medo nem problema de falar de quando acontecem essas coisas, assim, sabe? Isso acontece com frequência, né? E por isso que eu apontei, assim, porque no ano em que aconteceu, na GDC de 2019, que foi um pouquinho depois da gente ter cancelado, da Probexia ter cancelado o projeto, eu estava muito abalado, porque ela aconteceu, tipo, no mesmo mês, assim, a GDC, eu estava lá em São Francisco com muito desenvolvedor amigo do mundo inteiro, comecei a contar essa história, até que tinha sido cancelado, e comecei a ouvir de gente do mundo inteiro, da Argentina, da Colômbia, da galera da Europa, da galera da Malásia, que eu fiquei amigo, da galera da Ásia, sabe? Acontece. Muitas, muitas histórias, tipo, cara, faltava seis meses para o Brasil cancelou, ou, ah, a gente perdeu o investidor, faltando três, a gente teve que parar o projeto, ou, ah, o Publisher ficou com o IP no final do projeto, e a gente está engavetado. Então, sabe? Muitas histórias desse tipo, assim. Então, no fim das contas, pelo menos, a IP é nossa, o jogo é nosso, a gente ainda tem, talvez, alguma forma de lançar ele no futuro próximo, mas é, até hoje, a história é altos e baixos com vários baixos. Não, e é bom falar abertamente sobre isso, até para, tipo, se o pessoal realmente quer ter menos problemas, tem que aprender com os problemas dos outros, um ensina o outro, e é assim que a coisa evolui. O Carl Tóquio está aqui nos comentários, ele mandou uma pergunta aqui para você, levando em consideração o Ruff Gunner, você recomenda para um desenvolvedor indie começar por card games? Não. Por que não? É complexo. Card game é, assim, mesmo um card game mais simples, um deck builder, você ainda vai ter centenas de interações entre essas cartas, é um trabalho bem árduo de balanceamento, em especial. Obviamente que a gente tem histórias de sucesso de times pequenos que fazem card games, então não que não exista a possibilidade, né? Talvez o maior seja o Slay the Spire, que é um dos maiores, é com certeza um dos, um das nossas maiores influências e também um dos maiores casos de sucesso de um early access no Steam. e o Slay the Spire, ele é dois caras, assim. Então, tem como até, mas eu não recomendo, porque é um gênero de jogo bem pesado do ponto de vista de game design, sabe? Balanceamento e tudo mais. Então, eu não acho que seja o poder partir do céu para quem está começando. Que tipo de jogo você recomendaria para quem está começando? O jogo pequeno que possa ser terminado, porque, assim, o maior problema dos pequenos desenvolvedores que começam é não terminar nada. E, assim, eu estava contando agora a história de um jogo que ganhou o prêmio em 2015, ele não foi lançado até hoje. Então, assim, a gente tem muitos exemplos desse tipo de coisa. É horrível isso para a indústria. Ainda bem que nesse meio tempo a gente lançou bastante coisa com cliente e com outros trabalhos aí para não ficar só nesse jogo que não sai nunca. Mas o ideal, talvez a principal skill que a gente precise ter como desenvolvedor de jogo é aprender a terminar e lançar jogo. O seu projeto pioneiro com a Samsung foi o Dodge This, né? É isso. E a gente tem o trailer dele aqui porque eu revirei tua carreira agora nesse momento. Pegando aqui os trailers dele. Mas o Dodge This, eu lembro, inclusive, como a gente conversou. Você estava com o aparelho na mão numa BGS e falou vem cá que eu quero te mostrar um negócio. E não tinha. Então, esse trailer aí, inclusive, é da versão anterior. A gente lançou com a X-Lingo esse jogo em 2013, para mobile. E aí a Samsung estava atrás de projetos que poderiam ser levados para VR e eles viram potencial nesse joguinho. E aí a gente foi um dos primeiros, na verdade, a gente foi a terceira empresa convidada pela Samsung no mundo a fazer isso. E a gente acabou sendo um dos títulos de lançamento do Samsung Gear VR na época. Muito bom. Esse é o Dodge This. É muito divertido. É muito bacana. Orlando, falando um pouco sobre cultura geek, nerd no Brasil, que você é fã, você acompanha o Jovem Nerd desde quando os caras faziam a montagem de Star Wars no blog. agora eu vou fazer uma pergunta bem fora do nosso caixinha. Você acha que melhorou o tipo de conteúdo que existe hoje? Você acha que está mais inclusivo? Estão tendo discussões mais importantes, mais interessantes? Eu falo até pela mudança um pouco de tom do Nerdcast. Por outro lado, eles profissionalizaram muito essa produção de RPGs e conteúdos originais e estão abordando até assuntos históricos, antropológicos. Eu não vou entrar nem em política que é o meu tia, mas você sabe do que eu estou falando. Mas é, claro. Eles entraram também. Ah, sim. Eu fico extremamente feliz. E talvez o fato de eu estar trabalhando nesse projeto tenha a ver com... Não existe nada sem política, né? No fim das palavras, assim. O fato deles serem caras que têm essa presença muito forte, talvez sejam entre os criadores de conteúdo nerd, sejam os dois... Sejam o principal site brasileiro disso, assim. E o fato deles não só serem posicionados como não terem medo de falar das coisas que são importantes, isso me atrai ainda mais para continuar sendo fã deles, assim. Certamente foi... Ao longo do... Obviamente, se a gente começa a escutar coisas para trás e eu tenho certeza que se eu for olhar Post Builder 2000 e... Eu critiquei eles publicamente. Eu tenho certeza que eles leram o meu texto quando teve aquele episódio de machismo. Há um tempo atrás, acho que era do Pink Vader, alguma coisa assim, e eu cobri... Isso foi parar na Wikipedia. É, não faço a menor ideia. Mas assim... Mas assim, o que eu acho legal é... Entenderam, entendeu? E acho que eles mudaram radicalmente depois de vários episódios... Mas eu acho que a gente também, né, Pedro? Eu tenho certeza que eu falei bobagem já na internet algumas centenas de vezes aí. Eu continuo falando. Às vezes eu falo, mas escapa uma merda. Exato. Mas o fato de a gente conseguir ver crescimento nisso e conteúdo acompanhar isso é muito bom, assim. Eu fico muito feliz de escutar até hoje e recomendar o Nerdcast. E agora eles têm outros podcasts que são mais focados, como Caneca de Mamicas, que tem, sabe, um público que é... Das esposas deles. Eles querem para um público mais feminino ou mais diverso, no caso, né? Sim. Mas não só isso, né? As pessoas trabalhando no site e nas notícias e em todas as áreas também são pessoas diversas e conteúdo é diverso. Acho que isso é fundamental, assim. Ainda mais a gente sabendo quanto que, tipo, certos canais são completamente cabeça fechada, são completamente... Não querem saber de nada, de conteúdo. Não quero política envolvida com as minhas nerdistas. Cara, todas as nerdistas que tu gosta são, de alguma forma, conteúdo político, né? Então, não existe isso. Então, fico feliz deles serem ativos nesse aspecto. E eu acho muito importante falar uma coisa, que quando o Orlando fala aqui sobre politização, eu falo até pelo meu próprio exemplo aqui. Não é que... Eu converso com pessoas que pensam diferente de mim, gente. Não tem problema nenhum com isso. A questão é que quando você não politiza os assuntos, você começa a desinformar um pouco o seu público. O seu público nunca tem contato com aquele tipo de conteúdo e ele vai se informar mal, né, Orlando? É muito melhor quando você puxa o debate para o próprio círculo e aí você vai pesquisar o tema e você não vai falar besteira a respeito disso. Você vai aprender alguma coisa nesse tipo de produção de conteúdo. O Drops de Jogos é um site de jogos, não é um site de política. Mas a gente eventualmente traz esse assunto porque é um assunto que está em voga no Brasil. Jovem Nerd não é um site de política, é um site de cultura pop, mas falou a respeito de conteúdo político, inclusive porque estava rolando uma eleição esse ano. Então, como é que vai fugir? Só por isso. É só a gente pegar um exemplo mais clássico. Star Wars é baseado na Guerra do Vietnã. Sim, Senhor dos Anéis na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, assim, a gente não tem como fugir disso. Os nossos maiores exemplos da cultura nerd têm panos de fundo que são extremamente políticos. Então, esse discurso está sempre dentro daquilo que a gente... Não tem como desvincular uma coisa da outra. Obviamente que o viés é o da cultura pop. Então, no nosso caso, a gente está trabalhando com uma EP que é baseada em troupes de RPG. Então, assim, obviamente que vão ter coisas que são... Por exemplo, tem uma... A bem óbvia, assim, é tipo, vai ter donzela, vai ter, sabe? E o negócio é como se subverte isso, como você inclui isso no seu discurso, como você trabalha essas coisas, como você pega conteúdos que podem ser problemáticos e você trabalha para não ser problemático ou para gerar discussões interessantes também, né? Não precisa ser... Se abster de falar das coisas. Acho que isso... Trabalhar com eles também tem... Traz esse aspecto e acho isso importante. Muito bom, muito bem. Orlando Fonseca aqui com a gente, pessoal. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui na live. Se quiser, façam perguntas. Uma coisa que eu... Que eu queria saber mais cotidiana. O que você anda jogando, Orlando? O que te chama a atenção na indústria hoje em dia? Pode falar do Brasil, do exterior. O que você gostou de jogar esse ano? Cara, esse ano... Eu jogo... Assim... Eu jogo muita coisa para estudar, né? Sim. Eu joguei muito card game esse ano para estudar. Mas assim, eu... Eu tive uma época lá no começo do ano de jogar Elden Ring porque, né? Meio que todo mundo estava jogando. Mas eu não joguei... Nem terminei o jogo. Nem eu. E eu acho que é o jogo do ano. Mas eu não terminei. Talvez. Com certeza, os dois jogos que eu mais joguei esse ano foram Vampire Survivor e Marvel Snap. Disparado. Essas coisas que eu mais joguei esse ano. E aí, o meu jogo da vida que eu sou viciado em Diablo 2. E... Enfim, joguei o Resurrected bastante esse ano porque, né? É o jogo que me fez querer... Entre outros, o jogo que me fez querer trabalhar com jogos. Então, joguei bastante a mesma coisa como jogo de conforto, assim. Mas, nesse... Agora, no último mês e meio eu só joguei Marvel Snap, praticamente. Pra quem não sabe... Não, e... Pode falar, desculpa. Pra quem não sabe, é um joguinho de carta novo do Magic. Ele tem pra PC também, mas tem... É especialmente mobile, né? É mobile e chegou com tudo aí. Tá forte pra caramba. Foi, inclusive, premiado aí pelo BGA hoje mais cedo. Saiu a lista. Ah, eu nem sabia disso. Foi, ó. Deixa eu ver aqui só. Se eu não tô... Sendo muito louco aqui, mas se eu não me engano acho que era isso. Tava na lista. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Só pra falar besteira. Se ele não venceu, ele tava na lista de indicados, mas o Marvel Snap aqui, deixa eu ver aqui. a lista já tá abrindo. Não tava preparado pra essa fala e a minha internet resolveu ficar um pouco lenta agora. Mas, ó, a Marvel Snap ganhou como melhor jogo mobile o Second Dinner da Newverse como publisher também. Então, ele tá lá bem colocado. O que que você recomendaria, Orlando? Falei o tipo de jogo, um jogo que o cara possa terminar. O que que você recomendaria pra um cara que quer começar a desenvolver games? Faz uma faculdade, pega cursos online pra se aprimorar. O que que você daria de primeiros passos pra um cara entrar nesse mercado? O negócio é, assim, acho legal a faculdade. Tava um pouquinho antes de eu entrar aqui numa discussão com os amigos que, né, não vão receber bolsas essa semana das suas iniciações científicas, seus doutorados, seus mestrados. Então, assim, dizer pras pessoas fazerem faculdade nesse momento é terrível. Eu espero que isso melhore e a gente possa voltar a ter não só bons cursos no Brasil como valorização dos cursos no Brasil e da ciência no Brasil e tudo mais. Mas acho que, assim, a faculdade de jogos em especial ou as faculdades que são afins como, né, ciência e computação, desenho industrial e design e, enfim, essas faculdades que as pessoas acabam caindo no universo do mercado de jogos, elas são importantes especialmente para tu achar pessoas que tenham o mesmo interesse que tu e começar a produzir coisas porque, assim, fazer coisas é possível fazer jogo sozinho? É, mas é quase impossível e é muito pior, talvez, eu acho. O jogo é um negócio para fazer em times mesmo. Existe porque tem muitas disciplinas envolvidas com fazer jogos, né? Então, achar as pessoas próximas que gostam e têm os meus interesses e querem fazer projetos acho que é importante e a faculdade tem um papel fundamental nesse aspecto. E, além disso, eventos, game jams e tudo mais é onde tu também vai encontrar pessoas que estão fazendo a mesma coisa que tu. novamente fazer coisas sozinha é quase impossível. Então, acho as pessoas que estão fazendo jogos que querem fazer jogos também. Seria a minha principal dica. Depois disso, tentar fazer coisas pequenas, não pensar muito no tipo se tu tem a possibilidade de fazer isso, obviamente, no começo. Não pensa muito na parte comercial da coisa no início, mas em executar e aprender como faz porque tu vai errar muito até começar a ficar bom na coisa. Então, é bom começar a errar logo. Então, comecem com projetos pequenos, projetinhos de jam e tudo mais para fazer do começo ao fim terminar coisas que são pequenininhas mesmo, coisas que podem querer dizer alguma coisa muito mais pessoal porque tu está nesse momento que tu ainda pode fazer isso. Se tu está iniciando, aproveita para fazer isso no começo. e depois, obviamente, tu vai tentar entrar na indústria, tentar ir para empresas maiores e tudo mais. Tu vai te envolver com as coisas mais técnicas do dia a dia e aprender e aí tu vai ver com quantas áreas existem trabalhando no mercado de jogos e tudo mais. Então, aproveitem esse início para fazer coisas pequenas e termináveis. Orlando dando uma aula aqui e falando também sobre o problema que está rolando nas universidades hoje, que é a falta de financiamento para pesquisa e para especialização dos profissionais. Orlando, muito obrigado pela tua presença. Teve alguma coisa que eu não perguntei ou que a turma não perguntou que você queria acrescentar? Não sei, cara. Acho que eu falei sobre o jogo mais ou menos o que eu posso falar ainda. Coloca a mão para falar mais coisas. Não divulgamos data. Isso é algo importante. A gente falou disso na BGS. Contra o crunch time, né? Nem é tanto por isso. A gente tem até ideias de quando a gente pretende lançar, mas muitas coisas acontecem pelo caminho. Mas a gente quer começar a mostrar esse jogo para o público tão logo seja possível, porque a gente sabe o quão importante é o público do Jovem Nerd para esse tipo de produto. A gente quer se aproximar desse público o quanto antes. então a ideia é que assim que possível a gente já comece a mostrar coisas para o público demo, beta, o que for. A gente ainda está pensando nas estratégias corretas para fazer isso, obviamente. Mas a nossa ansiedade está aí de querer mostrar isso o quanto antes mesmo. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita carta para a gente desenhar e balancear ainda. É difícil para caramba, gente. É construir um prédio com rodinhas embaixo. Esse é o desenvolvimento de games em comparação com outras mídias. Orlando, muito obrigado, querido. Adorei matar a saudade de você. Fazia muito tempo que a gente não conversava durante 40 minutos assim, querido. Um abração, viu? Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tivemos o Orlando Fonseca Jr. aqui conosco, gente. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui na live e obrigado pelas curtidas, pelo carinho de vocês aqui que estão conosco. Eu vou dar um giro de notícias rapidinho que a Monique Alves aqui separou algumas notícias para a gente. Vamos falar dos vencedores do Brasil Game Awards que eu falei agora há pouco para vocês. Vamos falar aqui a respeito de outras questões também a respeito de um boato que saiu publicado por um jornal. E vamos falar também de The Last of Us e de Gran Turismo 7. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vou compartilhando, gente, que é muito necessário. Vamos começar por essa notícia muito importante aqui. Conheço os ganhadores do Brasil Game Awards. O Drops de Jogos participou do júri de sites que escolheram os melhores jogos do Brasil, internacionais e nacionais. Elden Ring é eleito o jogo do ano e leva a mais duas categorias. Phobia, San Diffna Hotel fica com o prêmio de jogo brasileiro do ano. Vamos então para a notícia aqui. Elden Ring desenvolvido pelas From Software e publicado pela Bandai Namco Entertainment foi eleito o jogo do ano de 2022 pelo Brasil Game Awards. Júri independente que reúne mais de 100 veículos, produtores de conteúdo e críticos de videogame. Além disso, o jogo levou outros dois troféus de melhor jogo original e melhor RPG. Outros destaques incluem o Phobia de San Diffna Hotel desenvolvido pela Pulsatrix e publicado pela Maximum Games. God of War Ragnarok desenvolvido pela Santa Mônica Studios e publicado pela Sony Interactive Entertainment que venceu em três categorias. Melhor jogo de ação e aventura, melhor trilha sonora e melhor dublagem para o português. Aí tem a lista aqui de vencedores. O jogo mais aguardado para 2023 é The Legend of Zelda Tears of Kingdom que é o sucessor do Breath of the Wild. Melhor jogo original Elden Ring, melhor periférico Steam Deck, melhor jogo de tiro Call of Duty Modern Warfare 2, melhor jogo de ação e aventura God of War, melhor jogo de luta multiversos, melhor RPG Elden Ring, melhor jogo de corrida Gran Turismo 7, melhor jogo de esporte EA Sports FIFA 23, melhor jogo de estratégia Mario Rabbits Sparks of Hope, melhor jogo para a família Lego Star Wars Asag Skywalker, melhor jogo mobile Marvel Snap que o Orlando estava falando agora há pouco está jogando, melhor multiplayer Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge que eu gostei de jogar da Tribute Games com a Dotemo, melhor trilha sonora God of War Ragnarok, melhor estúdio Santa Mônica Estúdio, melhor publisher Sonic Interactive Entertainment, melhor jogo independente que é o Indy mesmo, ganhou o Stray de jogo internacional, melhor dublagem em português God of War Ragnarok, melhor equipe de esportes do Brasil a Laude, melhor pro player do Brasil o Gustavo Sassi Rossi da Laude e o melhor jogo de esportes ficou para Counter Strike Global Offensive que é o jogo de esportes mais comercializado e bem sucedido no Brasil. Vou falar de uma pauta controversa aqui, gente, mas para não fugir da questão da política, uma notícia do Estadão circulou e ela carece um pouco de algumas comprovações materiais, sem informações concretas, o Estadão diz que o Lula vai aumentar impostos nos games. A informação não é confirmada pelo gabinete de transição do presidente eleito. No dia 30 de novembro de 2022, o jornal Estado de São Paulo afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fará revogar-se de 20 medidas de Bolsonaro para o comércio exterior, retirando reduções de impostos. Entre os itens elencados pelo Estadão está o setor dos videogames. No Jornal Centenário, na coluna do Estadão, eles dizem o seguinte, Jetskis, veleiros e videogames que tiveram as tarifas de importação reduzidas sob Bolsonaro terão benefício revisto no governo Lula. O time do petista identificou portarias, decretos e resoluções que serão alvo de uma reversão em um total de 20 revogações que deverão fazer parte do revogaço prometido por Lula no início do seu governo. O diagnóstico é que essas medidas na área comercial beneficiaram produtos de luxo e foram concedidas sem critério técnico. A despeito de outras necessidades da indústria brasileira de importação de insumos e componentes, no revogaço constam ainda revisões de medidas anti-dumping, de reduções tarifárias que violam as regras do Mercosul e de portarias que alteraram critérios de inclusão do ex-tarifário. Os videogames só são mencionados no início do texto sem mais detalhes. A informação vai de encontro com o conteúdo da cartilha Lula Play, eu fiz parte, estou falando aqui de forma transparente com vocês, entregue ao presidente eleito e aos integrantes do gabinete de transição. No documento elaborado por profissionais do setor de jogos, há defesa de reduções mais efetivas de impostos nesse mercado. O gabinete de transição de Lula não deu declarações oficiais ao Estadão no sentido de pensar uma política de aumento de impostos para jogos digitais. Jair Bolsonaro, presidente em exercício, fez quatro reduções de impostos que não tiveram efeitos nesse mercado devido à alta do dólar e à retração econômica. O rumor, no entanto, se transformou em um fato em alguns veículos de jornalismo como TudoCelular, MeuPlayStation, GameHall, o canal de YouTube Central e a Central Xbox repassaram o que foi informado pelo Estadão sem nenhum trabalho de checagem posterior. A gente está cobrindo esse assunto, eu comecei falando num vídeo do canal Bem Vindo, do Bem Vindo Siqueira e aí senti a necessidade de escrever essa notinha para vocês ficarem muito bem informados. Vamos curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Vou curtindo, vou compartilhando, gente. Vou pegar aqui também uma informação sobre o The Last of Us para vocês ficarem muito bem informados. Muito obrigado aí a todo mundo que está assistindo essa live. The Last of Us série ganha trailer bem completo parecido com o jogo. Na tarde desse sábado, dia 2 de dezembro, a HBO liberou o primeiro trailer completo de The Last of Us, série inspirada de TV no jogo do homônimo da Sony durante a CCXP 22. O vídeo traz muitos detalhes da jornada de Joel e Ellie para se encontrarem com os Vagalumes, o grupo que pode criar a cura para o surto de fungos do Cordyceps, que infectou toda a humanidade. O material finalmente detalha mais o universo que a obra vai explorar, trazendo muitas referências ao primeiro jogo da franquia, lançado por Playstation 3, com remaster para Playstation 4 e outro para Playstation 5, chamado The Last of Us Part 1. Vamos ver esse trailer aqui que está bem bacana. Vamos lá. Vou rodar? Vou rodar. Muito bom, meu. Sensacional. Muito bom a gente ver videogames inspirando séries como essa que a gente está vendo aqui. E mais uma notícia, gente. Super Mario Bros., o novo trailer traz referências de clássicos e mais personagens. A Illumination e a Nintendo finalmente divulgaram o trailer do filme de Super Mario Bros., o lançamento marcado para 2023. No novo trailer, é possível ver mais personagens clássicos da franquia do encanador mais famoso do mundo e adjacências, com direito à primeira aparição de Donkey Kong e alguns novos detalhes da trama. Vamos ver juntos também. Acho legal. Bom, abril do ano que vem, gente, para todo mundo ficar esperto. E olha só, mais uma notícia importante para a gente fechar. Gran Turismo 7 no PC, criador da série, diz que considera a ideia. A onda de jogos do Playstation com versões para PC pode ganhar um integrante de alta velocidade. A Polyphonic Digital considera lançar uma versão de Gran Turismo 7 para computadores, segundo o caso Nori Yamauchi, criador da franquia de simuladores de corrida. Em entrevista ao portal GT Planet, Yamauchi afirma que considera um porte de Gran Turismo 7 para PC e também faz suas ressalvas. Gran Turismo é um título muito otimizado, não existem tantas plataformas que podem rodar o jogo a 4K e 60fps de forma nativa. Então, a maneira de tornar isso possível seria limitar a lista. Não é um assunto simples, mas com certeza estamos de olho nisso e considerando, disse o CEO da Polyphonic Digital e diretor do jogo. Lançado em março de 2022, Gran Turismo 7 está disponível para Playstation 4 e Playstation 5, no entanto, somente Playstation 5 tem suporte para rodar o simulador de 4K de resolução e a 60fps. Em toda a história da franquia, todos os jogos foram lançados exclusivamente nos consoles da Sony. Essas são as notícias de hoje, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aqui. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem ainda não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.